É uma estreia de um final, na verdade. A medalhista de ouro na Olimpíada de Pequim, no salto em distância, vestiu a camisa de São Paulo. Vai competir pelo clube até a Olimpíada de 2012 em Londres, quando vai se aposentar. Mas antes disso, Mauro Imagem quer aproveitar ao máximo a passagem pelo seu clube de coração. Eu vou ficar três anos ainda competindo em alto nível, que eu sei que eu tenho condições para isso, porque o doutor Moisés me deu condições fazendo a cirurgia no meu joelho e me colocando de volta nas pistas. A saltadora fez uma reavaliação do joelho, porque quer treinar para as competições que começam no meio do ano. Em setembro do ano passado, Mauro Imagem sofreu uma cirurgia no joelho direito para corrigir uma lesão no tendão patelar. Com a camisa de número 7, em alusão à marca de 7 metros e 4 centímetros do ouro em Pequim, Mauro Imagem não escondia a felicidade. Foi um ótimo casamento, que de certa forma ela termina em 2012, que eu encerro a minha carreira. Mas eu quero encerrar com grande estilo. Se Deus quiser, eu vou, como a Demar Ferreira da Silva colocou duas estrelas. Eu acho que uma eu vou fazer de tudo, possível ou impossível, para poder colocar uma estrela minha no meu clube de coração, que é o São Paulo. Muito obrigada. Aplausos Conquista